Irmãos queridos, depois de ter muito orado, pedido a Deus direção, quanto a escolha da passagem para essa noite, veio ao meu coração o desejo de fazer uma exposição de um texto conhecidíssimo, que é a oração do Pai Nosso, conforme o relato do Evangelho de Lucas, capítulo 11. Lucas 11, verso 1, que o Espírito Santo a partir de agora, envolva a igreja, mas com muita graça, e que haja aquele elemento na pregação de originalidade, muita fidelidade às Sagradas Escrituras, franqueza, unção, profecia, sim, profecia, quando o pregador abre a boca e a palavra vem com tamanha pertinência que nós somos levados a crer que Deus está falando conosco, é quando a verdade é aplicada de uma forma muito especial, intimamente relacionada com aqui e agora de nossas vidas, então se consuma o fenômeno da profecia, espero que Deus faça assim, que haja muita sabedoria, muito espírito de sabedoria entre nós, e que possamos sair daqui encantados com aquilo que essa passagem revela sobre a natureza da fé cristã, então, Lucas capítulo 11, versículo 1, todos encontraram a passagem? Então vamos lá. De uma feita estava Jesus orando, portanto se nós queremos ser imitadores de Cristo, nós devemos pensar nesse fato, referente a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós devemos ser pessoas de oração, porque Jesus passava longos períodos em oração, e muitos se esquecem disso, então Jesus orava porque amava o Pai, tinha prazer em estar na presença do Pai, e amava porque na sua condição de Deus encarnado, passava pelas mesmas lutas que nós passamos, e não ousava atravessar esse planeta, cumprir sua missão, sem expressar a sua mais profunda, completa dependência da misericórdia do Pai, então de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor ensina-nos a orar, porque o discípulo fez essa oração? Por vários motivos, primeiro lugar é óbvio que orar é mais do que você falar com Deus, porque você pode se dirigir a Deus tal como os pagãos, procuram se comunicar com a divindade, no sermão da montanha o Senhor Jesus dá um tratamento muito direto, muito franco, sobre essa forma pagã de orar, ele diz o seguinte, que algo que caracteriza a oração pagã, é a ideia de que o Deus que existe é um ser relutante a abençoar, e por isso nós devemos gastar longos períodos em súplica, até que finalmente dobremos a sua vontade e arranquemos das suas mãos a bênção, por isso que o Senhor Jesus disse, eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos, por isso esse pedido, que deu ensejo, inclusive é um famosíssimo livro intitulado, com Cristo na escola da oração, porque nós precisamos aprender a orar, é óbvio que orar é simples, só que devido a perda da nossa comunhão com o nosso Criador, devido a nossa dificuldade de ver Deus tal como ele é, nós precisamos fazer essa oração que os discípulos fizeram, Senhor ensina-nos a orar, porque a nossa vida espiritual está cercada de modelos pagãos de relacionamento com Deus e consequentemente de oração, agora é claro que eles fizeram esse pedido, porque estavam profundamente impressionados com as respostas do pai, as orações do filho, certamente tocados pela forma como o Senhor Jesus orava, havia alguma coisa na vida de oração do Senhor Jesus, que chamava a atenção dos discípulos, e por isso então a pergunta, ou melhor, o pedido, Senhor ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos, porque fazia parte desse tipo de relação mestre-discípulo, o mestre separar tempo para falar sobre oração, sobre comunhão com Deus, por via da súplica, e aí pela infinita bondade de Deus, o Senhor atende ao pedido dos seus discípulos, e nos apresenta o esboço da oração cristã, os principais elementos que devem constar da nossa vida da nossa vida de oração, e aí então, vamos assim dizer, de tabela, como corolário, da resposta, do tratamento dado ao tema, o Senhor Jesus desvenda o caráter de Deus, e apresenta a natureza da fé cristã, especialmente naquilo que a distingue de todas as demais religiões, então o texto diz assim, então ele os ensinou, quando orar diz, quer dizer, quando você sentir movido a orar, quando você for tomado por esse senso de dependência associado a fé, porque a oração nasce do senso de insuficiência associado a fé, quando você for acometido por esse desejo, quando você perceber que o Espírito Santo está chamando a oração, a comunhão com Deus, quando você experimentar, isso também pode acontecer, essa saudade dos altares de Deus, o desejo de estar em sua presença, contemplar a sua face, enxergar para além do véu, nas horas em que você for acometido dessa santa vontade, o desejo de falar com o seu Criador, de separar tempo para estar com aquele que mais o que mais o ama, nessas horas, se dirija a Deus, da seguinte maneira, primeiro, pai, eu tenho uma relação muito esquisita com o meu nome, eu até hoje não sei como explicar isso, não sei se eu já falei para vocês sobre essa minha relação com o meu nome em uma outra ocasião, meu nome é composto, Antônio Carlos, alguns me chamam de Pastor Antônio Carlos, e há aqueles, especialmente no meio presbiteriano, que me chamam de Reverendo Antônio Carlos, por algum motivo que eu não sei explicar, quando alguém me chama de Antônio Carlos, a impressão que eu tenho é que essa pessoa não me é íntima, sei lá, é o que acontece comigo, a impressão que eu tenho é que essa pessoa não me conhece, quer dizer, que não tem aquele relacionamento que é próprio dos mais próximos, se me chama de Reverendo então, fica mais distante ainda, então é interessante, se você me perguntar, eu gosto de ser chamado pelo meu nomezinho, bem brasileiro, sabe que você vê aí espalhado de norte a sul, de leste a oeste, Antônio, se você me chamar de Antônio, essa é a forma que eu gosto de ser tratado, bom, é isso, certamente, alguns elementos inconscientes por trás disso, eu não sei explicar, mas é assim que eu me relaciono com o meu nome, eu gosto de ser chamado de Antônio, não gosto de ser chamado de Antônio Carlos, e muito menos de Reverendo Antônio Carlos, pois bem, Deus é assim, Ele gosta de ser chamado de Pai, o que o Senhor Jesus está nos ensinando dessa passagem, é que há uma forma predileta, a paz de Deus, de ser tratado pelos homens, é bem verdade que Ele é o Todo Poderoso, Ele é o Onipotente, Ele é o Onisciente, Ele é o Onipresente, Ele é o grande eu sou, Ele é o Jeová Jiré, Jeová Rafa, Ele então é o único que habita em luz inacessível, a que ninguém pode ver, e nós podemos atribuir a Ele, quer dizer, os mais diferentes atributos, as mais diferentes qualidades que caracterizam o seu ser, o seu caráter, mas há uma, que Ele preza em ver presente na nossa vida, especialmente do ponto de vista da forma como nós o vemos e nós nos relacionamos com Ele, Ele gosta de ser tratado e gosta de ser visto como um pai de amor, uma das influências da vida do reverendo Antônio Elias da minha vida, era a forma como ele orava, eu não me lembro dele começar uma oração sem chamar Deus de Pai Santo, Pai Santo, então pai, portanto a oração é mais do que falar com Deus, como diz Marta Lloyd-Jones, oração começa com meditação, antes de você se pôr a orar, você precisa parar para pensar no que você está fazendo, e isso envolve entre outras coisas, você trazer conscientemente a memória, esse ser diante de quem você está se aproximando, e isso na perspectiva dessa oração, ser caracterizada por fervor e confiança, e o que você deve acima de tudo, trazer a sua memória no momento da súplica, que você está se aproximando de um ser santo, doce, amoroso, bondoso, misericordioso, amoroso, longânimo, leal, que sente por você, e isso elevado ao infinito, o que você experimenta na sua relação com o filho, esse sentimento que foi o que eu experimentei quando eu tive meu primeiro filho, o primeiro Pedro, que nasceu lá em São Gonçalo, meu filho é Edson, Edson Gonçalo, é o único que nasceu em São Gonçalo, lá na Praça Zé Garota, essa marca ele vai carregar para sempre na vida, pois bem, quando eu vi ali na clínica São Gonçalo, eu olhei para ele e falei, aí está alguém, por cuja vida eu sou capaz de doar a minha, havia acabado de nascer, imediatamente, juntamente, com o seu nascimento brotou esse sentimento, um amor sacrificial, por ele eu estou, a partir de agora, estarei disposto a dar a minha vida, ele leve isso ao infinito, repito, e você terá uma ideia do que Deus sente por você, então notem a natureza do cristianismo e aquilo em que o cristianismo se distingue de todas as demais religiões, como diz John Stott, com Cristo nós aprendemos a chamar Deus de pai, pai, palavras não são minhas, são do John Stott, eu tenho que dizer a fonte, pai é o nome cristão para Deus, pai, bom, por ele ser, esse ser dulcíssimo, benevolente, amoroso, haverá de sempre estar presente no coração daquele que se relaciona com ele, tal como o filho se relaciona com o pai, um zelo pelo seu nome, por isso, o Senhor Jesus apresenta em conexão a palavra pai, a súplica santificado seja o teu nome, porque o contato com o pai, é o contato com o pai, é o contato com a sua beleza, é um contato que fascina, que cativa, que leva o crente tal como acontecia na relação de Santo Agostinho com Deus, a chamar o seu criador de minha divina delícia, então, é fato fora de controvérsia, que aquele que tem o encontro com o pai, passa a viver obcecado pela ideia de ver todos os seres humanos santificando o seu nome, quer dizer, todos os seres humanos tendo o seu nome, tendo o seu nome em autoestima, e o honrando, e o reverenciando, porque o nome de Deus é a revelação que ele faz de si mesmo a nós seres humanos, e esse nome é excelente sob todos os aspectos, e dói o coração do crente quando ele não vê esse nome ser adorado, reverenciado, quando ele não vê esse nome ser santificado na vida e dos lábios dos seres humanos, foi o que me levou a experimentar um profundo arrependimento recentemente, quando numa entrevista me perguntaram qual era a minha maior agonia com relação a vida no planeta, e eu ofereci uma única resposta, e que de fato tem a ver com alguma coisa que me perturba profundamente, é quando eu penso nesses que a ONU chama de homens e mulheres que vivem em estado de pobreza absoluta, os miseráveis, que correspondem hoje a um quinto da população mundial, mais de um bilhão de seres humanos, estão nesse momento, semeando enquanto semeiam olhando para o céu, porque se vier o aguaceiro, em demasia, se vier a seca, eles literalmente morrerão de fome, eles não têm acesso a saneamento básico, a hospital, a educação de qualidade, transporte, não têm nada, e comem do que plantam, em terrenos exauridos, que pela própria ignorância, pela própria falta de preparo, de conhecimento dessas pessoas, vai se desgastando com o tempo e aprofundando o seu estado de miséria, são pessoas expostas a AIDS, a malária, a tuberculose, um quinto da população mundial, e eu disse isso, isso é uma coisa que me perturba, mas ao término da entrevista, eu falei, eu não respondi, aquilo que como cristão eu deveria ter respondido, e que corresponde a realidade dos meus próprios sentimentos, porque me causa agonia também, ver a quantidade imensa, brutal de seres humanos que não têm canto por Deus, que não santificam o seu nome, que atribuem o pôr do sol ao acaso, que não adoram o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, então perturba o crente, não ver o nome do pai ser santificado, e por isso, esse item da oração cristã, em contraposição, a oração pagã, a oração cristã tem como meta a glória de Deus, a exaltação do seu nome, a santificação da revelação que ele faz aos seres humanos, quer dizer, os homens olhando para esta revelação, e a tendo em alta conta, e respondendo a esta revelação, com encanto, com amor, com louvor, em seguida, venha ao teu reino, venha ao teu reino, venha ao teu reino, porque faz parte, da vida cristã, a depressão, a angústia, o choro, que leva o apóstolo Paulo dizer, que nós gememos com a criação, aguardando a redenção, porque, a leitura dos jornais, o contato com a miséria, com a desigualdade, com a escuridão deste planeta, faz o crente anelar ardentemente, pela vinda do reino dos céus, venha ao teu reino, então, o crente anela pela parousia, pela presença de Cristo, e louvado seja o nome do Senhor, porque, se não houvesse, nenhum versículo nas sagradas escrituras, quer dizer, se nós não encontrássemos, nenhuma passagem bíblica, de natureza escatológica, quer dizer, passagem que fala explicitamente, sobre o fim, dessa presente era, nós seríamos levados a crer, que esse mundo terá um fim, pelo simples fato, desse Deus ser santo, 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 é absolutamente certo, que Jesus vai voltar, que o reino de Deus vai ser implantado, porque um ser santo, não pode conviver ad eternum, com tanta maldade, com tanta corrupção, com tanta miséria, com tanta injustiça, com tanta incredulidade, por isso, essa oração, venha o teu reino, que não haja no universo, nenhum foco de resistência, a tua vontade, que todos o amem ardentemente, e como consequência, desta relação de amor contigo, amem a tudo, quanto o Senhor ama, venha o teu reino, que todo joelho se dobre, toda língua, confesse que Jesus Cristo é o Senhor, venha o teu reino, você anela pela vinda do reino dos céus, essa é a sua maior esperança, é isso que enxuga todas as suas lágrimas, venha o teu reino, observem portanto, que a primeira metade dessa oração, tem a ver com Deus e a sua glória, o que nos ensina, que o que caracteriza a oração cristã, é o elemento de louvor, o elemento de ações de graças, como diz Martin Lloyd-Jones, o cristão não começa a sua oração, com os seus problemas, ele começa com louvor, começa com adoração, começa com ações de graças, e antes disso, começa com pensamento, com reflexão, com aplicação da mente a doutrina, e trazendo a sua memória, os grandes fatos referentes ao amor infinito, desse Deus pelo seu povo, e em conexão a isso, ora pela exaltação do seu ser, pela sua glória, pelo estabelecimento do seu reino, e aí então, em seguida, ele é chamado por Deus, para se sentir livre, para apresentar as suas principais necessidades, mas note bem, não os seus principais desejos, suas principais necessidades, físicas e espirituais, o pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia, vem o teu reino, esse mundo me angustia, me deprime, com toda a sua incredulidade, com toda a injustiça, com toda a morte, guerras e revoluções sem sentido, mas eu desejo estar vivo, por isso eu suplico a ti Senhor, mantenha a minha vida biológica, para que eu use a energia do meu corpo, para o buscar, para o amar, para o adorar, para santificar o teu nome, e tornar o teu nome santo, para homens e mulheres da minha geração, e para lutar Senhor, a fim de que o teu reino, emita sinais, daquilo que um dia, a humanidade, em tótona, haverá de contemplar, Cristo, vindo montado num cavalo branco, como vencedor, não mais para parar numa manjedoura, mas como rei que vem, para vencer, e implantar definitivamente, um reino onde não haverá luto, onde não haverá lágrima, que não precisará da luz do sol, porque a glória de Deus, iluminará a todos, gente, eu só não enlouqueço, porque eu creio nisso, se eu deixar de crer um minuto, nessas doutrinas, eu entro em colapso, venha o teu reino, e eu quero o pão, eu quero o coração, continuando, batendo, batendo firme, porque eu quero exaltar o teu nome, porque tu és digno, de ser amado, e Deus que se afeiçoou, de tal maneira por mim, tem que ser tornado conhecido, entre aqueles que fazem parte, da minha geração, venha o teu reino, santificado seja o teu nome, porque tu és o meu pai, então, o pão nosso, de cada dia, dá-nos de dia em dia, quer dizer, é a firme certeza, que nesse mundo caído, o Deus da providência, é pastor do seu povo, que os cabelos, da nossa cabeça, estão contados, que os nossos nomes, estão escritos, nas palmas das mãos, do nosso Deus, como disse o profeta, Isaías para Israel, mas o meu povo diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de nós, por acaso, pode uma mãe, esquecer-se do filho, que ainda mama, de sorte, que não se compadeça, do fruto do seu ventre, e aí a bomba atômica, porque tem mãe, que consegue rejeitar filho, mas Isaías completa a profecia, dizendo, mas ainda que essa, viesse a se esquecer dele, eu o Senhor, jamais me esquecerei de Israel, o pão nosso, de cada dia, nos dá hoje, eu me lembro uma vez, que estava, orando na praia de Piratininga, e apareceu um pardal, sem uma das pernas, e Deus fala com o presbiteriano, fala ou não fala? a gente costuma dizer, que não fala, que a gente pensa, então, mas estava lá o pardalzinho, pulando, numa perninha, e acho que o Espírito Santo, falou comigo, e eu nunca mais, me esqueci, daquela imagem, daquele pardal, com uma perninha só, ali vivo, o Espírito Santo, trazendo a memória, aquela passagem, do sermão da montanha, que esse Deus, é o Deus que cuida dos pardais, e que é poderoso, para sustentar, até mesmo um pardal, sem uma das suas patinhas, que ele é o Deus da providência, é um Deus, desesperadamente louco de amor, por você e por mim, então, o pão nosso de cada dia, dá-nos de dia em dia, então, essa é uma necessidade, a manutenção, a manutenção, da nossa vida, biológica, mas nós precisamos também, de vida espiritual, perdoa, perdoa-nos, os nossos pecados, porque eu sou uma fábrica de pecado, perdoa-nos, por algum motivo, eu permito, que algo, rivalize em minha vida, com o pai, então, eu preciso de perdão, encantador observar, que essa passagem, portanto, quer dizer, desvenda o coração de Deus, e revelando, portanto, o que Deus sente, pelo seu povo, como que ele gostaria, de ser visto, pela sua igreja, e as bênçãos, que ele tenciona, derramar, sobre a vida, dos seus escolhidos, e aqui está uma delas, o perdão diário, o perdão diário, que deve, será poçado por nós, minuto a minuto, porque é da vontade, do Espírito Santo, operar, recomeços, ininterruptos, na sua e na minha vida, perdoa-nos, os nossos pecados, pois também, nós perdoamos, a todo o que nos deve, e é óbvio, que essa passagem, não está pregando, salvação, pelas obras, se não estaria entrando, em contradição, com todos os demais textos, das sagradas escrituras, salta aos olhos, o fato, que é impossível, uma pessoa, ter um encontro com o pai, provar do seu perdão, e não, desenvolver, uma natureza, perdoadora, essa, é uma virtude, que resulta, da espécie, de encontro, que nós tivemos com Cristo, o nosso encontro com Cristo, foi um encontro, com Cristo, perdoador, um Cristo, que nos ensinou, a voltar, para a casa, de Deus, na firme certeza, de que receberemos, o abraço do pai, quem tem um contato, com esse amor, desenvolve, uma natureza, perdoadora, pois, também, nós perdoamos, a todos, o que nos deve, o que também, eu diria, que não é salvação, pelas obras, não é legalismo, não é menosprezar, a graça, dizer, que o caminho, que leva a Deus, passa pelo próximo, e que uma forma, de nós, o encontrarmos, é sendo para o próximo, aquilo que ele é, para as nossas vidas, perdoa-nos, os nossos pecados, pois, também, nós perdoamos, a todo, o que nos deve, é impressionante, gente, entender, quer dizer, você ter que fazer, uma confissão, como essa, depois, de ter encontrado, o Pai, o que nos leva, a fazer, aquilo, que entristece, o Pai, depois, de termos, mantido, contato, com a sua beleza, vindo, a conhecer, o seu amor, pelas nossas vidas, mas, a Bíblia, nos ensina, que assim somos, assim, nos comportamos, mais louvado, seja o nome do Senhor, assim, é, o nosso Deus, um Deus, perdoador, longânimo, e assais, benigno, perdoa-nos, os nossos pecados, pois, também, nós perdoamos, a todo, o que nos deve, e não nos deixes, cair, em tentação, tudo, tudo tem a ver, com a primeira palavra, Pai, Senhor, Tu sabes, que ainda resta, na minha vida, muito, do velho Adão, e que muitas vezes, eu sou capaz, de me comportar, como um louco, mas, Senhor, eu conheci, eu amo, Tu tens sido, bom, para comigo, Senhor, não permita, que eu caia, em tentação, não permita, que eu banalize, esta relação, não permita, que eu me dê, o direito, de ser muito mal, porque Tu és muito bom, não me deixe, cair em tentação, não me deixe, ser inclinado, a me envolver, com aquilo, que é contrário, ao seu caráter, aquilo, que faz, com que o Teu, Santo Nome, não seja, santificado, na minha vida, Senhor, não me deixe, cair em tentação, é muito interessante, observar, o quanto, essa parte final, a segunda metade, da oração, do Pai Nosso, é profundamente, humilhante, nós precisamos, da sua providência, para a manutenção, da nossa vida biológica, em última análise, é Ele, que faz, o feijão, e o arroz, literalmente, chegarem a nossa mesa, nós precisamos, do pão, nós precisamos, desse poder, que sustenta, o nosso batimento cardíaco, nós precisamos, de perdão, porque, além de, pequeninos, nós somos, propensos, a praticar, atos de maldade, e, não apenas isso, tratar o próximo, de uma maneira, que se Deus, se relacionasse conosco, da mesma forma, nós estaríamos perdidos, é uma oração, humilhante, porque ela vem acompanhada, dessa súplica, não nos deixes, cair em tentação, gente, nós sabemos, que uma súplica, como essa, num casamento, é capaz, de, levar o casal, a ruptura, imediata, você imagine, um casamento, mantido nessa base, querido, me ajude, porque eu sou, tendente, a procurar amantes, o incrível, é essa, obsessão, do pai, pela sua, e pela minha vida, ele, ama seres, que são capazes, de dizer, se tu, não interviere, se tu, não agire, se tu, retirares, a tua mão, de minha vida, de sobre minha vida, se tu, não regulares, a vida, de uma tal maneira, que, o meu coração, não se incline, para o mal, certamente, eu, farei, aquilo, que é desagradável, aos teus olhos, e o impressionante, é Deus, aceitar esse amor, quer dizer, um amor, que para ser mantido, precisa da ação, do próprio Deus, o adubando, o fortalecendo, o irrigando, dia após dia, aumentando essa chama, porque em última análise, só ele, para fazer com que, na hora da tentação, digamos, para o nosso adversário, digamos, para o nosso adversário, arreda, porque só há um ser, no universo, diante de quem, eu me curvo, porque ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a ele, darás culto, bom, há passagens, e aqui eu concluo, das Sagradas Escrituras, que nos ajudam, de uma forma, toda especial, a entender, a natureza, da fé cristã, e essa é uma delas, o que é o cristianismo? O cristianismo, corresponde, àquele conjunto, de verdades, que quebra, na sua e na minha vida, a fobia de Deus, o medo da divindade, o cristianismo, nos ensina, a chamar Deus de Pai, uma outra característica, da fé cristã, é a obsessão, com a exaltação, do nome de Deus, santificado, seja o teu nome, venha o teu reino, que todos os homens, que todos os homens, o amem, o adorem, se curvem, diante de sua santa presença, e que chegue, imediatamente, o dia, em que o Senhor, haverá de banir, do universo, todo foco, de resistência, a tua soberana vontade, isso é da essência, do cristianismo, é da essência, do cristianismo, a firme convicção, de que Deus, é o Deus da providência, o pão nosso, de cada dia, o pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia, é da essência, do cristianismo, a oferta do perdão, perdoa-nos, os nossos pecados, pois também, nós perdoamos, a todos, os que nos devem, então é da natureza, do cristianismo, limpar as nossas mãos, sujas de sangue, nos oferecer, um perdão, gratuito, e merecido, e nos revelar, um Deus, que não pede de nós, trabalho duro, para que conquistemos, o seu amor, mas ao mesmo tempo, uma fé, que faz com que, não divorciemos, a nossa relação com o pai, da relação, que nós temos, com o próximo, próximo, que nos ofende, que se esquece, de nós, que nos golpeia, que nos trai, a quem nós devemos amar, então é da natureza, do cristianismo, fazer com que, aquele que teve, o encontro com Cristo, que se tornou discípulo, de Jesus, reproduza, na sua relação, com o próximo, o mesmo tipo, de tratamento, que recebeu, da parte de Deus, e é da natureza, do cristianismo, o realismo, nós vivemos, no mundo, marcado, pela presença, de seres, que nos tentam, seres, que nos jogam, contra o pai, cujo objetivo, é fazer, com que, percamos, o encanto, por Deus, e por isso, ao nos convertermos, não vestimos, um pijama, para descansar, mas, revestimos, as nossas vidas, com a armadura, que Deus, graciosamente, dá para o seu povo, nos cingindo, com a verdade, nos revestindo, com a couraça, da justiça, embraçando, o escudo, da fé, mantendo, em nossas mãos, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, fixando, em nossa cabeça, o capacete, da salvação, calçando, os nossos pés, com o Evangelho, da paz, porque, este é o mundo, caracterizado, pela realidade, da tentação, meu Deus, como, entender, uma coisa, como essa, algo, vem de fora, para dentro, se aproxima, de nós, e faz, com que, pecamos, não é, que pecamos, contra o Todo Poderoso, com o Onipotente, com o Justo, ou, que pecamos, contra o Rei do Universo, faz, com que pecamos, contra o Pai, então, é da natureza, do Cristianismo, botar os nossos pés, no chão, e nos estimular, a viver, na mais profunda, dependência de Deus, tanto, conforme, eu acabei de lhes dizer, para a manutenção, da nossa vida biológica, quanto, para a manutenção, da nossa vida, espiritual, eu espero, que, que com essa mensagem, você saia daqui, com fome e sede, de estar na presença de Deus, sabe, que, desde já, você já esteja selecionando, aqueles cantinhos da cidade, nesse ponto, Niterói, nos ajuda muito, estamos cercados, de muita beleza natural, onde ali, você vai derramar, o seu coração, na presença de Deus, ou aquele cantinho, da sua casa, sabe, você vai ligar o abajur, vai abrir a sua Bíblia, e vai ler as escrituras, em espírito de oração, deixando a Bíblia, pautar a sua súplica, mantendo um diálogo, com as sagradas escrituras, a Bíblia, propondo o conteúdo, da oração, e você respondendo, a palavra de Deus, com adoração, com louvor, com confissão, com súplica, eu espero, que essa mensagem, estimule, em nome de Jesus, a se tornar, uma pessoa, de oração, sabe, ter prazer, em estar, na presença, do Pai, agora, eu espero também, que com essa, com contato, com essa passagem, Deus, renove, o seu encanto, pelo Pai, o seu encanto, pelo Evangelho, meus amados irmãos, essa é uma passagem, profundamente, apologética, o que, que eu estou querendo dizer, com isso, ela nos apresenta, uma, profunda, defesa, da, veracidade, do Evangelho, porque, se existe, alguma, religião, verdadeira, no planeta, só pode ser essa, que estimula, o adorador, a se dirigir, a Deus, nesses termos, se aproximando, de um ser, descomplicado, amoroso, e doce, e pedindo, o que é digno, o que é justo, o que é santo, o que é excelente, o que se harmoniza, ao caráter, a beleza, a formosura, desse mesmo Deus, que você saia daqui, encantado, com a sua fé, que você saia daqui, dizendo, feliz, bem-aventurado, o dia, que eu conheci, o Evangelho, de Jesus Cristo, esse Evangelho, que me apresentou, Deus, tão amoroso, esse Evangelho, que descomplicou, minha relação, com Ele, esse Evangelho, que fez ampliar, o escopo, das minhas ambições, esse Evangelho, que santificou, as minhas emoções, esse Evangelho, que finalmente, me fez, eu me deparar, na vida, com uma divindade, que me atrai, e que me faz, orar, e orar, não por medo, não porque eu preciso, do pão, mas porque Ele, me encanta, porque o pardão, encontrou casa, e andorinha, ninho para si, onde eu acolho, os seus filhotes, mas eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu, e Deus meu, ó meus amados irmãos, eu espero, em nome de Jesus, que essa exposição bíblica, tem fogo, na nossa querida, igreja Betânia, ah meus amados irmãos, que os irmãos, comecem a se encontrar, durante a semana, eu posso dizer, em nome dos pastores, da igreja, e está liberado, os irmãos, se encontrarem, durante a semana, nesta igreja, para buscar o batismo, com o Espírito Santo, ou seja, qual for o nome, dessa experiência, mas é aquilo, que enche o coração, de alegria, indiziva, e cheia de glória, e você procurar pessoas, as almas gêmeas, gente que tem, a mesma intenção, que está na mesma busca, que tem a mesma ambição, no coração, e você se reunir, e se reunir, com esses irmãos, e com base na promessa, onde estiverem, dois ou três, reunidos no meu nome, ali eu estarei presente, e se agarrar ao anjo do Senhor, e dizer, não te deixarei, enquanto tu não me abençoares, o que vocês acham da gente orar? só que nós vamos, vai ser diferente, nós agora vamos orar, pensando no que nós vamos fazer, não vamos começar com os nossos problemas, vamos começar com o Pai, Pai, Deus que me conhece, que me predestinou, que no ventre da minha mãe, me formou, que no tempo e no espaço, disse para mim, Lázaro vem para fora, esse Deus que sustenta a minha vida, que tem me dado o dom da perseverança, para que em meio às tentações, eu não perca o encanto por Ele, vamos ter um momento de oração, vou pedir que a igreja se coloque de pé, ó Pai Santo, nós bem dizemos o teu nome, porque realmente Senhor, com emoção nós dizemos, a lei, veio por Moisés, mas a graça, e a verdade, por meio de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos Senhor, porque com o Evangelho, nós aprendemos a chamar Deus de Pai, nós louvamos o teu nome, porque tu não és para nós, o grande alato, és o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus de amor, Senhor amado, em nome de Jesus, tu sabes o quanto nós estamos cercados de paganismo, o quanto a nossa relação contigo Senhor, é baseada em desempenho e performance Senhor, ó Deus amado, como ser curado, dessa teologia que foi forjada no inferno Senhor, que nos impede de nos encantarmos por Ti, que não nos estimula a oração Senhor, a intimidade contigo, Senhor amado, em nome de Jesus, que nesta noite, o Senhor quebre esse feitiço satânico, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir os céus, tal como foi feito na vida de Estevão, e que contemplemos a tua glória, e que o vejamos, a luz do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, nós não queremos encontro com Deus, que não seja mediado com Cristo, porque nós sabemos que quem se aproxima de Deus, em Jesus Cristo, encontra com o diabo, pedimos a Ti em nome do Senhor Jesus, revela-te a nós Senhor, de tal maneira que sejamos envolvidos por este amor, e que este amor aqueça de tal maneira o nosso coração, ó Deus amado, que não tenhamos maior ambição na vida Senhor, que ó Deus amado, que essa ambição esteja identificada com a nossa felicidade, que a nossa felicidade seja Senhor, ver o teu nome santificado, ó Deus amado, as praias de Niterói Senhor, tomadas de adoradores, de nenhum surfista Senhor amado, descer uma onda, ninguém subir o parque da cidade, sem prestar culto ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Senhor amado, que o teu reino venha, porque não queremos mais viver num planeta onde crianças morrem de câncer, onde um bilhão de seres humanos não tem direito, não tem acesso ao pão, não aguentamos mais Senhor amado, tantos escândalos, tanta desigualdade, e a religião botando na boca de Deus, o que Deus nunca falou, venha o teu reino, vem logo Jesus, Mantenha a nossa vida biológica, que essa noite seja a noite de cura física Senhor, restaura a nossa saúde, porque nós queremos, segundo tua soberana vontade, na plenitude da nossa força física, te glorificar Senhor, expandir o teu reino, santificar o teu nome, e invocá-lo manhã, tarde e noite, Pai Santo, mas ó Deus, tu sabes, que somos capazes de pecar contra o amor, não entendemos, como podemos Senhor amado, sabendo o que sabemos, nos comportarmos, como nos comportamos, perdoa-nos, e em nome de Jesus Senhor, não permita, que nenhum servo teu, nesta noite, se sinta impedido, de o servir, por conta de pecado, que o Senhor já perdoou Senhor, Senhor amado, em nome de Jesus, que tu nos ajudes, a partir da mais profunda, compreensão da tua graça, ousarmos servir ao Senhor, nosso Deus, e viver para o louvor, do teu santo nome, Senhor não nos deixes, cair em tentação, não permita Senhor, que nos entreguemos, nos braços, do nosso adversário, que se aproxima, dizendo, tudo isto, te darei, se prostrado me adorares, Senhor amado, que o encanto, pela revelação, do teu amor, no Evangelho, produza em nós, o que os puritanos, chamavam de poder expulsivo, de uma nova paixão, que essa paixão, venha, e expulse, os amores menores, que nos escravizam Senhor, ó Deus amado, não retarde, o derramamento, do fogo pentecostal, sobre a igreja, presbiteriana, Betânia Senhor, batiza o teu povo Senhor, batiza vários, simultaneamente, para que haja, avivamento Senhor, em nome de Jesus, que espontaneamente, nos encontremos, para orar, para estar, na presença do Pai, ó Senhor, pela fé, nós vemos, o teu povo Senhor, tarde da noite, com a Bíblia aberta, na tua presença, buscando a tua face Senhor, ó Deus amado, respondendo ao teu amor, tal como Maria, que escolheu, a melhor parte da vida, e quem faz, esta opção, jamais, sairá frustrado, Senhor, que saiamos daqui, nessa noite, dizendo, não poderia ter feito, coisa melhor, pela minha alma, do que ter separado, esta noite, para estar, num templo cristão, adorando a Jesus Cristo, no nome de quem, oramos, com o perdão, dos nossos pecados, amém, Deus abençoe, que Deus abençoe, amada igreja, igreja, a qual eu devo tanto, que Deus os abençoe mesmo, em nome de Jesus, Deus abençoe, amado, Deus abençoe, com o perdão, amado, em nome del Papa, amado, amada, Obrigado.